E aí YouTube, beleza ou não? Mais uma sexta-feira com passos dos conselhos E se isso te deixa feliz, já deixa sua curtida aqui também Mostra pra mim, através do gesto Aproveita que desceu pra deixar a curtida Bate o olho e vê se tá inscrito no canal Se não tiver inscrito, por favor, ajuda nós Se inscreve E também já deixa o seu comentário pra concorrer ao comentário do dia Que nem fez essa pessoa maravilhosa aqui, ó A Morena mandou aqui Olá, você é muito divertido Ah, muito obrigado Você é muito generosa Muito legal, muito simpática Uma pessoa maravilhosa Ficou mais novo sem barba? Já tá crescendo de novo, já, né? Mantenha seu canal ativo Pois os conteúdos são muito interessantes Grande abraço Ah, Morena, muito obrigado Você me mandou um abraço Eu estou te mandando um beijo Obrigado, amei Se quiser concorrer ao comentário do dia da semana que vem Deixa o seu comentário aqui também Por favor Caraca, meu irmão Mano, é isso que eu chamo de faca e o queijo na mão Você sabe que alguém é falso, tá? Eu sei que Zezinho é falso Que Zezinha é falsa E armou pra mim Ou seja, Zezinha, ó Me fudeu E agora Quer dar pra mim Zezinha Judio Esse judio Eu acho que é o É o bom e velho Ei Ei Me fudeu Agora Que Hum 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 Eu acho que é esse o sentido de judio Ou deixo quieto A famosa bota Cara Eu precisaria de mais informações Zezinha ou Zezinho É atraente? Mano, assim É Caralho, que situação, né? A pessoa é falsa ainda por cima E agora quer te pegar Mano Que difícil, velho Seria do caralho Você fuder A pessoa que te fudeu Eu amei essa história Isso aqui rende filme, gente Eu vou entrar em contato depois Pra gente fechar um roteiro Olha Seria uma história maravilhosa Você fuder Quem te fudeu Mas eu Falando agora Eu, Flávio Falando sério O bonzinho tonto Eu não sei Eu tô aqui tentando pensar Ó Eu tenho pessoas que já me fuderam E uma dessas pessoas É uma mulher Eu não tenho interesse nela Não acho uma mina bonita Não me sinto atraído por ela Mas se ela vem com graça Assim Eu não sei se eu pegaria Eu não sei se eu pegaria Então é por isso que eu perguntei No sentido de tipo Da atração Se é uma mulher Se é uma mulher bonita Se é uma pessoa que você tem atração Se é uma pessoa que você acha gostosa Uma pessoa que você acha bonita Que você gostaria de transar mesmo É que eu levo muito em conta Esse lado pessoal, cara Eu tenho me descoberto Uma pessoa que tem a possibilidade De sexo casual Porém Eu não sei Cara Se eu fosse você Assim Se pra você for uma coisa de boa Se isso não for te ofender Sabe Porque, cara Afinal de contas Mesmo que você Sexo é uma coisa íntima, mano E você vai ter essa intimidade Com uma pessoa que você não gosta É foda, mano Se isso não for um problema pra você A história de fuder alguém que te fudeu Seria maravilhosa Flávio Me dá um conselho amoroso Que aberto isso Minha querida Que amplo Cara Assim De uma forma geral Se for pra tipo Me dá um conselho amoroso Sei lá Isso é uma parada que eu tô tentando seguir também Nesse meu momento de agora Tentar estar bem Comigo mesmo Com a gente mesmo Você tenta Você tente estar bem com você mesmo Você estando com você mesma Você naturalmente Você vai estar aberta A possibilidades Sabe Eu acho que A gente tem que Dar mais valor Pro que tem dentro Do que Necessariamente Do que tem por fora Sabe Porque tipo É muito fácil Você se atrair Por uma pessoa Que A aparência dela Já é algo Que tipo Te leva Pra um lugar Sabe Não tô dizendo Ah então Vamos abraçar Qualquer pessoa Até pessoas que eu não tenho atração Não Não é isso que eu tô dizendo Até porque pra mim Um Que sou uma pessoa monogâmica Sabe Tipo Eu gosto de me relacionar Só com uma pessoa Se eu tô com você Eu tô com você Então tem que ter atração Eu tenho que achar essa pessoa bonita E eu tenho que ter tesão Nessa pessoa Eu tenho que achar Ela uma pessoa Uma pessoa gostosa Embora Embora isso seja uma coisa Que com o tempo O amor Ele ajuda a transformar Sabe Tipo Uma pessoa Uma pessoa que é bonita Ela fica ainda mais bonita Com o amor Uma pessoa Que num primeiro momento Você nem acha tão bonita Assim como o passar do tempo Com o amor Ela fica ainda mais bonita Mas tem que ter uma atração inicial Porque pra mim Senão não rola Então se eu fosse dar Um conselho amoroso genérico Seria isso Sabe Esteja bem com você mesma E você O dia que estiver bem Com você mesma Seja do jeito que você conseguir Através de terapia Através de meditação De psiquiatra Com hobby Bem no trabalho Bem com a família Bem com os amigos Eu não sei Cada um tem A sua fórmula Tem o seu jeito Sabe Você estando bem com você mesma Bem resolvida com você mesma Eu acho que você vai estar aberta A possibilidades E eu diria Pra Não sei se dá mais importância Ou dá uma importância igual Pro lado de dentro E pro lado de fora Porque tem Nossa O que mais tem É gente que é maravilhosa por fora É linda por fora É errado gostar de homem E mulher E o que você acha Claro que não Que isso Tá louco Gente Quando o assunto é sexualidade Não existe certo ou errado Nós nascemos do jeito Que nós nascemos Tem pessoas Que nascem Gostando do mesmo A maioria das pessoas Nasce heterossexual Isso é estatístico É o homem que gosta de mulher É a mulher que gosta de homem Isso é a maioria Mas quem nasce fora disso Quem gosta de pessoas do mesmo sexo Gosta dos dois sexos Sem falar as pessoas intersexuais Eu acho que esse é o termo Que hoje em dia se dá Pro que antigamente se chamava de hermafrodita Que tem os dois sexos Gente Não tem nada errado Nada errado O que importa Errado É você deixar de tentar ser feliz Em nome de preconceito Em nome de agradar uma sociedade Que é ridícula Que é doente Que tá podre Como usar um iPhone? Eu não sei se eu entendi essa pergunta Assim, ó Só mexer na tela? Sei lá Primeiro Tem um iPhone em mãos Pode ser seu Pode ser de alguma pessoa Que você conhece Não pegue de alguém Que você não conhece Aliás Não pegue nada De outra pessoa Que você não tenha autorização E com uma vez Com esse celular em mão Se certifique Que ele está ligado Com bateria Desbloqueado Certo? E aí você vai mexendo Será que eu respondi? Barba na medida certa Fica bem na torcida por você Muito obrigado Meu querido Um beijão Eu acho que Essa barba Dá pra crescer mais um pouco E aí eu tô pensando Em tirar de novo Não sei Vou ficar brincando Eu gosto de brincar Com o meu visual Acho que quem me segue No Insta Já percebeu isso Eu adoro brincar Tem Flávio de todos os jeitos Cabelo mais comprido Cabelo mais curto Com barba Sem barba Barbaço Bigode Eu gosto de brincar Eu gosto de brincar Eu sou meio inquieto Agora sim Cadê o pezinho? Você quer ver o meu pé? É isso? Não Não E não Não tem OnlyFans aqui não, amigo Só que eu já falei nesse canal Aqui não tem OnlyFans Esquece esses negócios aí de pé E eu não tenho o pezinho Caos 44 Meu pé Meu querido pé Que me aguento o dia inteiro E meu nariz E meu pescoço Meu tórax Meu bumbum E também eu fazer dor de xixi Passos da voz Canta Show das Poderosas Da Anitta Essa eu quero ver Mole Bora Prepara Se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueci Eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Babando Para o baile Pra me ver Dançando Chama a atenção à toa Perde a linha e fica louca É isso Assim vamos chegando ao fim de mais um vídeo Se você não fez isso no começo do vídeo Ou não tem certeza se fez Bate o olho aqui embaixo E se ainda não tiver feito Deixa a sua curtida Desceu pra ver a curtida? Vê também Se tá inscrito no canal Se não tiver inscrito Se inscreve E ativa o sininho Pra todas as notificações Assim você não perde nada Comenta o que achou do vídeo de hoje Diz pra mim Se você acha que eu Que eu tô bonito Se eu não tô bonito Ajuda a aumentar Minha autoestima Que tá meio abalada E assim você também concorre Ao comentário do dia Diz se você concorda Com todos os conselhos Teve algum conselho Que você discordou Algum que você comentou muito Algo que chamou a sua atenção E vou pedir pra gente Manter aquele combinado De você mostrar esse vídeo Pra uma pessoa Por favor E ajudar na divulgação Redes sociais estão aparecendo Na tela Ou já apareceram Ou vão aparecer E é isso Se você estiver vendo isso Ainda no final de semana Um bom final de semana Se não uma boa vida Cócegas no seu coraçãozinho Tenha uma boa vida Um beijo E tchau Até a próxima Tchau